A Quanto Amor Venho nessa noite com sorriso a morena e cantar Morena de sol, morena de mar, essa cor tão meiga quero exaltar Morena de sol, morena de mar, essa cor tão meiga quero exaltar Meu povo, meu povo vem do índio, vem do negro, vem do branco Em azul e branco eu canto toda a beleza dessa discigenação Vendo da Europa e Oriente, tanta naça, tanta gente fez a nossa formação Oi Brasil, és o palco da cultura, transformando essa mistura num só grande coração Oh, 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 oh Venho nessa noite, num sorriso a morena em cantar Morena de sol, morena de mar, essa cor não venga, quero exaltar Morena de sol, morena de mar, essa cor não venga, quero exaltar Seu povo, meu povo, vem do índio, vem do negro, vem do branco Em azul e branco eu canto, toda a beleza dessa miscigenação Vivo da Europa e Oriente, tanta raça, tanta gente, eis a nossa formação Oi Brasil, és o palco da cultura, transformando a sua mistura, não sofreu de coração Oh 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 Quanto amor, cantar olhando o povo mostra o seu valor Quanto amor, cantar olhando o povo mostra o seu valor Quanto amor, cantar olhando o povo mostra o seu valor